Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Miri Araújo, sejam bem-vindos ao canal Ideias Virtuosas. Eu estou fazendo aqui uma sopinha bem rápida, bem leve, bem gostosa. Eu resolvi compartilhar com vocês e sugeri que vocês façam aí no dia das mães. Pode fazer em qualquer ocasião, serve de entradinha. Vou fazer um creme de brócolis. Então, tem gente que fala brócolis, brócolis aí, né? Você pega o brócolis, o que nós vamos precisar? Quer saber como a gente pode fazer esse caldo delicioso, esse creme de brócolis? Vem comigo! Então, pessoal, aqui a gente corta o brócolis e vai higienizar ele, né? Colocar para cozinhar. É muito rápido de fazer, tá? Depois a gente vai higienizar e vamos fazer um creminho, tá? Eu vou higienizar aqui, que aí você tem que lavar ele bem. Colocar de molho, né? Um pouquinho, ou no vinagre, ou no cloro, ou no produtinho que você está acostumado a usar aí, tá? Tem gente que coloca também na água com vinagre. Vou lavar ele, é bom lavar, né? Corta as arvorezinhas. Vou usar um inteiro, tá? Vou colocar de molho. Eu vou terminar de higienizar e volto para dar continuação com vocês, tá? Para o vídeo não ficar longo. Primeiro passo, gente, depois que higienizou o seu brócolis, colocar um pouquinho de sal na água e colocar o brócolis para cozinhar, tá? Você vai cozinhar o brócolis aí uns sete, sete minutos, oito, até dez minutos. Vai depender da quantidade que você fizer aí, tá? Não precisa ser no vapor, não, tá? Esse aqui eu estou fazendo na água mesmo. Esse brócolis está bonito, bem grandinho. Agora eu vou deixar ele cozinhando aqui. Enquanto isso, eu vou fazendo o creme para depois a gente continuar com o brócolis. Então agora nós vamos fazer o creme, tá, pessoal? O creme você vai usar meio litro de leite ou dois copos bem grande, bem cheio de leite. Pode ser qualquer leite da sua preferência. Pode ser leite vegetal. Vou colocar até mais um pouquinho para ficar bem... Dois copos e meio. Uma lata de creme de leite. Eu gosto de usar sempre esse, que é mais grossinho. Mas pode ser qualquer marca da sua preferência, tá? Tá? Uma colher bem cheia de farinha de trigo, olha. Colher mãe mesmo de farinha. Agora tritura. Ah, você pode colocar um pedacinho de queijo da sua preferência. Queijo... Queijo mussarela. Como eu não tenho queijo mussarela aqui, eu vou colocar um pouquinho de queijo ralado. Pode ser duas colheres de sopa. Vou calcular aqui. Ou meio saquinho, né? Ó, uma. Se você gosta muito, pode até colocar mais, né? Mas para não alterar o sabor, né? Dois. Agora nós vamos triturar. Agora, pessoal, olha. Aí, meu liquidificador quebrou, gente. Caiu no chão. Se a Valita quiser me dar um liquidificador novo, olha aí, Valita. Eu faço sempre a propaganda de vocês aqui no meu canal, constantemente. Eu gosto muito desse liquidificador. Tá funcionando maravilhosamente bem. Mas isso aqui é coisa de uso, né, pessoal? Isso acontece nas melhores famílias, né? Caiu, quebrou o cabo, a gente usa muito, né? Daqui, gente, nós vamos para a panela. Olha, aqui na panela, vou acender o fogo. Tem um pouquinho de azeite. Aqui eu estou fritando um pedacinho de bacon, que é para depois colocar por cima, tá? Vou tampar aqui para não espirrar. Aqui nesse meu processador, eu processei aqui, ó, um pouco de cebola. Uma cebola pequena, mas não vou usar ela toda. Nós vamos usar umas duas colheres de sopa de cebola, ou um pouquinho mais, se quiser. Se você gosta bastante, pode colocar mais, tá? Se você não gosta, coloca um pouquinho de alho. Não muito, né? Ó, uma. Vou botar duas bem cheias. Quando ela é triturada nesse processadorzinho, é bom que ela some bastante. Ela não fica muito no... Aqui você pode fazer com azeite ou com manteiga, tá? Eu vou colocar uma colherzinha de manteiga também, para dar um gostinho. Meia colherinha. Então, pessoal, vou botar aqui um pouquinho de manteiga também, tá? Se você quiser também, pode fazer tudo só com manteiga. Ou só com azeite. Aí a quantidade, você vai colocar o quanto você preferir. Aqui eu gosto de fazer com bastante generosidade, sabe? A gente gosta bastante. Esse prato você pode fazer de entradinha. Pode fazer aí para um jantar. É uma delícia. Coloca no ramequim ou ramecã, né? Depois que estiver bem douradinho, aí a gente coloca aquele creme do liquidificador aqui. Olha, está quase moreninho, só que eu vou ter que trocar de panela. Por quê? Eu vou ter que jogar aquele creme do liquidificador aqui. Eu estou achando que está pouco espaço. Se fosse menos quantidade... Passei para essa panela que ela é maior, tá? Ó, tirei tudo. Ó. Está moreninho. Agora já pode jogar o creme aqui. Deixa eu jogar o creme. Só deixar ferver. A panela está fria, né? Quando você fizer, já faz numa panela que vai caber tudo, tá? Para não correr o risco de transbordar, né? Desperdiçar material, né? Agora vou jogar o creme, tá vendo? Está na cor de nozes. Aqui é uma forma ótima de fazer com que ele não fique empelotado. Ou seja, triturando o liquidificador antes. Eu vou mexer aqui até engrossar e volto para continuar com vocês. Então, pessoal, ainda está engrossando aqui, ó. O brócolis já está bom. Está quase bom aqui o creme também. Já está cozido. Então, essa água, depois a gente aproveita para fazer um arroz, cozinhar algum legume, usar no preparo da refeição. Então, aqui, quando engrossar, vou pegar aquele brócolis e vou colocar aqui. Nós vamos voltar no liquidificador. Então, pessoal, olha só. Já está bem grossinho. Não precisa ser muito grosso, né? E agora a gente vai pegar aqui o brócolis, né? Você pode escorrer ele e aproveitar a água, né, gente? Porque essa água é maravilhosa, cheia de nutrientes. Para você reaproveitar aí, tá? Gente, isso é tão gostoso. Isso aqui é servido até em restaurante, em lugares chiques. Até em hospital é servido, tá? Eu posso falar que eu fiz uma cirurgia e lá no hospital eles me serviram um creme de brócolis. Quando eu acordei e que eu pude me alimentar, né? Eu amei. Estava muito gostoso. Estou pegando aqui, pessoal, aqui, ó. Não sobrou nada ali. Se você for bater no liquidificador e ele estiver muito quente, você deixa o liquidificador um pouquinho meio... Um pouquinho destampado, tá? E aqui, se você quiser, você joga queijo, queijo mussarela, ralado. Agora vamos lá no liquidificador. Então, pessoal, acabei de tirar ali do fogo. Agora vamos bater ele aqui no liquidificador, tá? Cuidado, né? Que tá quente. Se você achar que ficou grosso demais, você pode usar um pouquinho do caldo do próprio brócolis que você cozinhou ele e jogar um pouquinho do caldo do brócolis aqui, tá? Como tá quente, procura deixar isso aqui um pouquinho aberto, ó, pessoal, pra não dar pressão e não estourar, né? Eu vou botar no dor na velocidade média. Me and you, me and you. Oh, God. Me and you. Agora eu morro com a panela Agora você dá mais uma esquentadinha nele E aí você pode colocar um queijinho da sua preferência Pode botar queijo mussarela Eu vou colocar aqui queijo parmesão, tá? Se você quiser pode fazer um pouquinho mais grosso, tá? Mais cremoso Aqui é um pouquinho de bacon Só pra decorar Aqui é um pouquinho de bacon Tá pronto, pessoal Aí você serve pra sua mãe, pra sua esposa, pra sua namorada Faz aí um jantar em família Uma entradinha maravilhosa E depois vem o prato principal Se quiser também pode ralar aquele queijo fresco parmesão na hora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau